Onde está o dinheiro? Moreta, onde está o dinheiro? Está nas empresas que vão pagar dividendos em junho. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, não é Moreta? É, você fica pondo essas coisas de surpresa, eu estou com cada susto. Falei que colocou errado esse negócio. Esse canal é só surpresa, né, cara? É isso aí, onde é que está o dinheiro? O gato comeu? Não, o gato não comeu, não. Nós vamos ensinar para você onde é que está o seu dinheiro. A gente todo mês traz aqui para vocês o dinheiro que poderia estar caindo na sua conta se você tivesse feito o nosso treinamento, está aí, né? Você teria aprendido e essa grana toda que a gente vai te mostrar agora está chovendo na sua conta, que são os dividendos, distribuição de lucro das empresas, né? E a gente ensina isso dentro do treinamento, como escolher uma empresa boa. São mais de 33 aulas. E o mais, o mais importante, o mais legal, todo mês a gente abre uma... Como é que você fala, Marcelo? Videoconferência. Videoconferência. Ficou um nome bonito. Videoconferência que você vai conversar com a gente. Não é que nem a gente faz no YouTube, que você fica digitando pergunta lá. Não, você vai olhar para a gente, conversar com a gente, exigir que a gente explique algum detalhe dessa aula. Mais de 33 aulas e mais aulas de mentoria todos os meses. Para você participar, entra aí de membro Safira ou membro Diamante. Você vai ter acesso a tudo isso daí. Certo, Marcelo? Perfeito, é isso aí. Então vamos lá. Então vamos lá, Moreta. Já vou apresentar pela lei. Compartilha a tela aí, doutor. Que o tempo... Que como diz o Giovanni em Prota, dizia, né? O finado José Wilker, quando interpretava Giovanni em Prota, o tempo ruge e essa foca aí é grande. Ó! Então, Marcelo, já para facilitar para todo mundo aí, olha, eu trouxe até, nem preparei o material, eu trouxe num próprio, como é que fala? Um próprio site, né? Que fala lá, né? Agenda de dividendos, dos lucros na sua conta, né? E eu descendo a tela aqui, olha só. Vamos ler aqui, Marcelo. Agendas de dividendos, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Grandene, Grandene é a primeira empresa. Tá boa a tela ou vou aumentar? Vou aumentar. Vamos aumentar. Pronto? Boa! Boa, né? Vamos aumentar aqui, deixa eu desligar aqui, vamos lá. A Grandene vai pagar dividendos, Marcelo. Valor de 61 milhões, cara. Cabendo a cada cotista, né? Cada acionista, aliás, desculpa. 0,07 centavos por ação. 0,07 centavos por ação parece pouco. Se você tiver uma ação. Mas se você tiver 10 ações, 100 ações, 1.000 ações da Grandene, que você pode ir comprando elas com o dinheiro que você recebe dos dividendos. Já pensou? O dinheiro que você recebe dos dividendos virando ações novas para num próximo pagamento de dividendos você ter mais ações para receber. Mas é só dividendos? Não, de jeito nenhum. O que mais? Equatorial Energia também, dia 9 de junho. Vai pagar aí 0,35 centavos por ação, Marcelo. Boa! Marcelo, se você tiver 10 ações disso daí você está recebendo R$ 3,50. Se você tiver 100 ações, está recebendo R$ 35. Você compra outra ação com o próprio dinheiro dos dividendos, percebe? Sensacional, né? Isso é mágico, cara. Banco de Brasília também, Banco dos Políticos tem conta, pagando R$ 4 centavos. Olha as fotos bonitas. Nelgrid, não faço a mínima ideia do que é ser a Nelgrid. Faço a mínima ideia. Mas alguma empresa de participação deve ser uma holding, pagando aí R$ 1 centavo, R$ 1 centavo por ação. Rumo, Rumo é a empresa que faz aquela logística de trem, sabe? Sim. Ela está aqui pagando também. Quanto que ela paga aqui? Olha, só está mostrando um montante aqui. R$ 122 milhões. Milhões de dividendos que vai distribuir. Olha lá o trenzão. Olha que bacana. Isso é o que o país precisa, né? Trem, transporte ferroviário, né? Fantástico. Celeste. Oi? Pena que o governo não investe em rodovia, né, cara? É, cara. É uma pena, né, meu? O agronegócio nosso é tão pujante. Às vezes tem gargalos justamente no escoamento do produto, né? Exatamente. Celeste, empresa do setor elétrico, vai pagar dividendos também. R$ 170 milhões, cara. R$ 170 milhões. É muita grana, Marcelo. Dá R$ 0,56 por ação. Poxa, está pagando bem, hein? Oxi. R$ 0,56 por ação, cara. É. A Rio Parapanema também, empresa de energia elétrica. As empresas de energia elétrica, Marcelo, elas pagam bem. Por quê? Porque elas geram lucro, né? E como elas não crescem, porque o país não está crescendo, né? Porque elas só crescem se o país crescer, né? Precisa de mais energia, elas precisam reinvestir. Como fica dinheiro em caixa, o que elas fazem? Elas pagam dividendos. Elas distribuem muito. Então, normalmente, são as empresas que mais pagam dividendos. A ICMIG também, lá de Minas Gerais, pagando dividendos também. R$ 0,16 por ação, Marcelo. R$ 353 milhões de reais de distribuição. É muita grana. Olha, e ela não vai pagar só R$ 0,16, não. Depois ela já vai pagar mais R$ 0,21. Já tem outro aviso que vai pagar mais dinheiro. É muita grana, Marcelo. É muito dinheiro. E vai embora, né? Olha, e mais uma empresa de águas e energias, né? De infraestrutura, anunciando aí pagamento de R$ 0,28 por ação. Olha que fantástico, cara. Cambuci. É pimenta isso aí? Aí pinga, né? Pinga. Pinga, eu não sei. É um bairro, né? Eu não faço ideia do que é essa cambuci. Às vezes até é uma empresa conhecida, tá? Se você pesquisar aí no Google, acha facinho. O que é esse grupo cambuci aí? Deve ser algum grupo. Eles não comentam aqui na matéria, né? Mas está lá, pagando dividendos também. Não para, viu, Marcelo? Multiplan, pagando dividendos também. E tudo em junho, hein? Isso é só junho, Marcelo. Só junho. Só 25 centavos de ação. Ai, como é que eu faço para receber esses dividendos? Às vezes a empresa já fala, olha, quem tinha ação lá em janeiro vai receber esse dividendo. Então, como é que você faz? Tem que ser sócio de imposto de empresa. Como que eu vou ser sócio de imposto de empresa? Faz o treinamento. Você tem lá treinamento de 33 aulas te ensinando a como que você vai fazer dinheiro. E aí, julho? Eu não vou falar mais, não. Vou deixar para... Final de julho a gente fala de julho. Só em julho essa quantidade absurda de pagamento de dividendos. É muito agrante. Muito bom. Então, se você quer aprender essa coisa maravilhosa, né? Que é receber os dividendos de empresas, receber dividendos de fundos imobiliários todo mês, como multiplicar o seu dinheiro, como organizar a sua vida financeira, como melhorar a qualidade de vida da sua família, venha fazer esse treinamento com a gente. Basta você se tornar membro Diamante ou Safira. Tem acesso às aulas, anota as dúvidas aí. Toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, tem aula de mentoria por videoconferência comigo e com o Marcelo Moreta. Então, fica aí o convite para você. Tem mais alguma empresa aí, Moreta? Tem a informação que o Grupo Cambuci, me parece que é ligado ao agronegócio, tá? A gente põe aqui Grupo Cambuci. Eu creio que são peças para máquinas agrícolas. Se é bem o site aqui que eu acertei. Está ligado ao agronegócio, né? E o agronegócio no Brasil é o que fez o nosso PIB subir aí, né? O pessoal falando mal do agronegócio, ele que fez o PIB nosso subir aí. É isso que eu ia te perguntar hoje. Essa alta no PIB que teve é por causa do agronegócio, né? É. Porque a economia está parando, né? Você não é na rua, aí você vê tudo aluga-se, 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 né? O povo ficando sem dinheiro. Exatamente. A cada 10 pessoas, 4 estão inadimplentes. Moreta, é assim, né? O agronegócio segurando o PIB e o governo levando o Estelite, né? Do MST para ficar passeando para a China, apoiando o cara, né? É brincadeira, né, meu irmão? Mas vamos embora. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe essa informação. E vamos embora, né, Moreta? Beijo no coração de todos. Fica com Deus. Grande abraço, turma. Tchau. Tchau.